Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos estejam maravilhosamente bem, tem boné do MC Brinquedo, tem coisa boa. Vamos falar hoje de SBS do volume 96 de One Piece. Pra você que chegou agora ou mesmo que já acompanha o canal e não sabe o que significa o SBS que aparece nos meus vídeos, inclusive nesse que não confunda, não é o SBS do canal, é respondido pelo próprio Oda, criador de One Piece. SBS significa Tsuruboshu Shitsumon, ok? Em tradução livre eu estou aceitando perguntas e na tradução aqui de One Piece pela Polini veio como sempre bom saber, é legal né? Então é o sempre bom saber, perguntas feitas por fãs diretamente para o Oda e geralmente nesses SBS ele solta algumas coisas que ele não consegue colocar dentro do mangá, informações muito importantes e esse SBS veio com algumas infos pra lá de curioso e a gente vai debater um pouquinho disso. Entre as diversas perguntas que compõem o SBS do próprio Oda, geralmente é composta grande parte delas aí por piadas e tudo mais, só que tem umas infos que realmente vale destaque. Eu separei as melhores aqui pra gente estar aí batendo e a primeira dela é sobre um fã perguntando pro Oda Sensei e sobre o chefe Kyoshiro por ser muito legal e como ele queria ter uma figure dele. E ele acabou perguntando um pouco sobre a altura dos personagens, aliás eu também quero uma figure dos bainhas, será fenomenal ter ali os nove bonecos completinhos. E fato curioso, o que que acontece com a altura desses personagens, é um absurdo, porque Oda tem 3 metros e 82 de altura, é um absurdo, o cara é um gigante, o próprio Kinemon tem 2 metros e 95, Kanjuro 3 metros e 47, que isso? Agora uma coisa que eu fiquei extremamente confuso aqui e é bem legal, o Kiko tem 2 metros e 87, porra, é um cipó né? E o Izo tem 1 metro e 92, é menor, legal isso né? Mas tem umas alturas aqui extremamente absurdas né? E no Arashio né, com o Mamushi tem 5 metros e 11, e o outro 5 metros e 22 centímetros. O que acontece com a altura desses personagens, é fantástico, é muito... Imagina o Oda tem 3 metros, quase 4 metros de altura. Qualquer altura será que o Luffy vai alcançar no final da série né? Será que ele vai ficar gigante desse tamanho ou já chegou na sua altura máxima ali? Bom, seguindo aqui com outras perguntas, esta daqui acabou gerando diversas teorias que eu já estou recebendo perguntas aí, uma enxurrada de perguntas de teoristas de plantão. E a pergunta é a seguinte, o Luffy dá apelidos a todos os tipos de pessoas, no entanto, por que ele não faz isso com seus companheiros de bando? Geralmente o Luffy, quando ele encontra uma pessoa que ele conhece, ele acaba chamando por um nome errado, ele dá realmente apelidos né? E para os companheiros de bando, da tripulação, é não, ele chama pelo nome. E o Oda disse aqui que o Luffy é o tipo de pessoa que basicamente não se importa lembrar o nome de alguém. Então, ele dá às pessoas um apelido com base em sua primeira impressão. Gostem ou não, é assim que ele vai se chamar. Mas com isso dito, quando alguém se torna o seu Nakama, o seu companheiro de banda, ele finalmente se lembra do seu nome. Ele sabe os nomes deles, então os chama pelo nome correto. E a galera já começou a teorizar aí que todo mundo que o Luffy chamou pelo nome correto pode vir a se tornar o próximo Miguara né? Eu até fiz uma piada, porque ele chama o Shanks de Shanks e o Kaido de Kaido, então seriam os próximos membros do bando. Eu não acho que isso aqui pode ser levado em consideração para futuros novos membros da tripulação, porque é uma gama muito grande de personagens que ele chamou pelo nome correto, ok? Então, teoristas, se acalmem um pouco, respirem, revisitem alguns trechos das obras aí que vocês vão ver que realmente tem outras pessoas que foram chamadas pelo nome real né? Com o próprio Shanks e o próprio Kaido, mas pô, imaginam esses monstros aí também na tripulação do Luffy. Mas é um fato um tanto quanto curioso e podemos utilizar para referências futuras. Essa aqui eu achei fenomenal né? Que essa aqui o fã perguntou para o Oda quando o Queen disse que se ele ficasse mais magro ele roubaria todos os seus corações e o Oda desenhou o Queen magro, ficou muito feio, ficou só a xero, só o buraco da bala né? Tá só o Cazuza, o Queen ficou feio demais. Temos uma aqui da Shinobu, que é bem interessante né? Um fã perguntou se ela não é baseada na Jane, ok? E sim, é baseada em uma personagem de Jungle King Tarchan. Pra quem não sabe, Jungle King Tarchan é uma brincadeira aqui, um jogo de palavras pra Tarzan, realmente é uma série que surgiu ali em meados dos anos 80, durou até os anos 90 e é legal que o Oda chama a autora de Tarchan de mentora né? Interessante, Masaya Tokuhiro. E deve ter algumas coisas aqui, eu vou revisitar depois um pouquinho essa obra pra ver se o Oda tirou mais alguma coisa aqui definitivamente. Mas temos uma Jane lá, que seria a Jane do Tarchan e ela costumava ser muito bonita na sua juventude, mas algo deu errado na sua vida e agora ela tá muito parecida com a Shinobu ou vice-versa. A complementando que eu acho que faltou no SBS aqui é ele colocar outros personagens que onde tudo deu errado e onde tudo deu certo, como o Sanji por exemplo. Sanji 40 anos, Sanji 60 anos ele ainda não colocou. Ele fez do Soap, fez do Luffy, do Sabo, fez do Zoro e o Sanji ainda não. Eu queria ver como é que fica aí quando tudo dá certo e quando tudo dá errado na vida do Sanji porque é deveras engraçado. Inclusive aqui um fã pediu pra o Oda humanizar a espada do Brook, a Soul Solid e uma forma de mulher. E olha aqui que saiu, aí saiu, sei lá, uma mistura de Shinobu. Porque ele tinha feito já isso com a espada do Mihawk, com as duas espadas na verdade né? Com a faquinha lá que ele derrotou o Zoro e Kaioru. E a do Brook não deu muito certo aqui essa adaptação. Bom, essa aqui eu achei muito legal, muito legal porque realmente aqui levanta alguns pontos de teoria e eu vou colocar isso pra vocês aqui na mesa. Mas um fã perguntou sobre os piratas do Roger né? E o Oda como eu disse, geralmente quando ele não apresenta essas coisas na trama ele gosta de responder isso no SBS e ele acabou nomeando todos os membros dos piratas Roger como vocês podem ver. E é interessante que a gente tem um total de 28 membros né? 26 piratas, 2 aprendizes. Bullet, Oden e Noarashi, Nekumamushi não foram incluídos como membros da tripulação. Muitos se perguntam por que o Bullet não está nesses rascunhos. Porque o Bullet saiu quando tinha 16 anos de idade da tripulação do Roger, ok? Foi antes do encontro de Oden e do Rei dos Piratas. Foi muito antes, perfeito? Foi mais ou menos, eu vou tentar chutar de cabeça aqui, mas se não me engano foi 28 a 29 anos atrás que o Douglas Bullet deixou a tripulação. Então por isso que ele não está aqui dentro dos rascunhos originais. Assim como nem o Oden, nem Noarashi, nem Nekumamushi que estavam no barco do Rei dos Piratas. Agora, fato curioso é a gente ter aqui o Sunbel que é um tritão. Chama muita atenção isso porque a gente já passou pela Ilha dos Tritões, perfeito? Não escutamos nada sobre esse pirata. Tudo bem que ele não necessariamente precisa ser alguém importante da tripulação, como o próprio Ray ou o Gaban, que seria no caso o terceiro em comando. Mas convenhamos que ele ainda é uma lenda. Ele ainda chegou na última ilha, viajou com o Rei dos Piratas. Isto pode significar que talvez Sunbel não voltou pra casa. Continuou escondido. Assim como o Ray vive ali escondido em Chabold, meio que no submundo. Falando em submundo, se você parar pra olhar os tripulantes do Roger, tem algumas coisas curiosas aqui. Eu acabei me lembrando, sabe, de quem? Dos corretores do submundo. Lembra quando aparecem aquelas diversas silhuetas lendo as notícias do que estava acontecendo ali em Dress Rosa, Holy Cake e tudo mais? Muitos deles a gente já descobriu quem de fato era, mas ainda tem alguns misteriosos ali nesses corretores do submundo. Esse Coronel Morgan, por exemplo, com esse charuto, lembra bastante esse cara aqui que tem esse afro. Depois daquela peruquinha do Kiyoshi, eu não duvido nada que um ex-tripulante do Roger possa estar ali meio que disfarçado e vivendo no submundo. Atuando diretamente em contrabandos ilegais. Mas fato curioso, pode ser guardado pra ser usado mais pra frente. Porque tem muita coisa pra gente conhecer sobre o submundo. A gente tem a Cip Zero diretamente infiltrada com a Stusen. A gente tem o próprio Rob Luth atuando nessa parte dos corretores. Bom, é isso. Acho que vale a pena a gente ficar de olho aqui nesses piratas do Roger. Pode de fato não ter qualquer relevância. O Homem-Peixe, eu acho que talvez, quem sabe, o Jimby fale alguma coisa pra ele. Porque como é que o Jimby não falou nada, não citou nada dele na Ilha dos Homem-Peixes? O cara seria meio que uma lenda lá, né? Muito estranho. Talvez realmente eles não voltaram pras suas casas e vivem todos escondidos por conta das recompensas que ainda existem ativamente nas suas cabeças. Como a gente viu o próprio Ray falando lá pro Kizaru que ele ter uma recompensa era um grande problema. Ele só queria viver sua vida tranquilamente, queria viver a sua aposentadoria. O que vocês acham? Será que pode ter alguém do submundo, da tripulação do Roger atuando aqui pelas sombras? Legal, né? Seria interessante isso. Ok, agora esta pergunta aqui é uma pergunta que vem junto com uma resposta e nessa resposta a gente tem uma confirmação. Por que eu estou falando nisso? Vamos lá. Qual a pergunta? Vários personagens apareceram com o nome de Shimotsuki, incluindo Shimotsuki Yasui, Shimotsuki Ryuma, Shimotsuki Kozaburu, Shimotsuki Ushimaru. Mas há uma conexão com o lugar em que Zoro cresceu com o mesmo nome, a vila Shimotsuki. E o professor de Zoro, Koshiro, dado o modo como Zoro disse que ele foi ensinado o termo sunat por um velho em sua aldeia. E como no SBS do volume 92, o Oda revelou que alguns membros do país do ano chegaram a este blue, como isso está ligado e começa a fazer certo sentido. Então vale prestar atenção aqui na resposta do Oda, porque assim, é uma coisa que meio que confirma, mas a gente já tinha quase que certeza que Kozaburu era o pai do Koshiro por conta dos nomes e tudo mais. Era uma coisa quase que certa, não sei nem mesmo de uma resposta em um SBS novamente. Porém, o final da resposta do Oda que chama atenção. Mas vamos lá, ele faz uma pequena linha temporal aqui, explicando que Shimotsuki Kozaburu é onde se iniciou tudo. Ele forjou Ema e concede ao herdeiro da família Kozuki Odeni. 55 anos atrás, que a gente já sabe, ele sai para o mar e ele tem uma grande aventura. A gente não sabia desse ponto, perfeito. Ele chega a uma terra em um certo lugar no East Blue. Ele salva os locais dos bandidos das montanhas. A gente também não sabia disso. Ele ensina os aldeões o caminho da espada, legal, e ele se apaixona. Eles decidem se estabelecer lá, afundando a vila, então, Shimotsuki. Seu filho, Koshiro, nasce. Sua neta, Kuina, nasce. Legal, isso aqui acho que todo mundo já sabia, né? A gente já fez vários vídeos sobre isso. Uma confirmação que eu acho que não precisava de uma confirmação. E aqui vem o grande problema, tá? Vamos lá. O Oda continua a sua resposta. Em outras palavras, quem Zoro quis dizer como um velhote em sua aldeia que ensinou o sunate que ele conheceu era, na verdade, o próprio vovô Shimotsuki Kozaburu-san, que é originário do país de Wano. Perfeito, ok. Então, isto pode significar... Três pontinhos. A liagem do Zoro será... Bem, a história de Shimotsuki Kozaburu, o samurai que fundou a vila Shimotsuki, é isso. E é tudo que eu estou disposto a compartilhar por hoje. Bom, galera, vamos lá. Em um SBS, o Oda fazendo uma pergunta retórica sobre o Zoro estar conectado aos Shimotsuki sem que a pessoa que fez a pergunta faça alusão a ele, é basicamente um tiro certo que o Zoro faz sim parte da linhagem dos Shimotsuki. Se ele não tivesse colocado esta última parte, eu ainda estaria duvidando. Mas agora, pra mim, virou canônico isso. É muito estranho o Oda colocar isso sem nem mesmo o cara que fez a pergunta ter colocado. É um fato curioso. Toda essa história do Shimotsuki Zoro é interessante, né? Porque realmente dá pra fazer uma timeline aqui pra vocês entenderem um pouco mais. Vamos lá. Centenas de anos atrás, Ryuma nasceu. Muitas pessoas acham que Ryuma pode ter matado o antigo usuário da fruta de Kaido. Só que é dito que foram centenas de anos atrás, tá? Então, levem isso em consideração quando forem fazer essa teoria. 47 anos depois do nascimento de Ryuma, ele morre devido a uma doença. Estimamos que entre 60 e 70 anos atrás, Yazu Shimotsuki nasceu. Nesse período próximo, também temos o nascimento de Shimotsuki Oshimaru. Pois, 39 anos atrás, ele já era visto com Onimaru, a raposinha. E ele já era adulto naquela época. Há 59 anos atrás, Oden nasceu. Kozaburu fez a espada e presenteou então pra Oden. Oden nasceu há 59 anos atrás. E 55 anos atrás, Kozaburu Shimotsuki deixou o ano. Então, ele forjou o Ema nesse período em que Oden tinha, em média, 4 anos de idade. Então, seguindo a nossa timeline. 55 anos atrás, Kozaburu deixou o ano. 51 anos atrás, Kozaburu nasceu. 22 anos atrás, Kuina nasceu. 21 anos atrás, Zorão nasceu. 20 anos atrás, Oden morreu. Ringo, do país de Oden, caiu 2 anos depois da morte de Oden. Então, o Shimaru Shimotsuki, provavelmente, morreu 18 anos atrás. Se Zoro deixou o país em algum momento, foi nesse período de 3 anos. Eu diria que pode ter sido logo após a morte de Oden. E o Shimaru, sabendo do risco que corria, acabou enviando o seu filho ali pra vila do seu familiar. Pois, sabia que lá ele estaria seguro, né? Alguns fatos curiosos que a gente pode colocar pra ligar Zoro ao Shimotsuki é o seguinte, galera. Shimotsuki significa mês da geada, né? Literalmente. Que é o nome tradicional do mês de novembro no calendário japonês. Zoro é confirmado por nascer em Shimotsuki com toda certeza. Pelo menos no mês Shimotsuki, já que ele nasceu em novembro, né? Mas praticamente no dia 11. E o número 11 está diretamente ligado a uma sentença com samurai nela. Sim, uma sentença muito famosa. Existe uma frase japonesa chamada Nishimoku Samurai. Esta é uma frase pra lembrar meses que não possuem o dia 31, né? Fevereiro, abril, junho, setembro e novembro. Cada sílaba desta frase se refere ao número de japoneses. Então temos Nishimoku, que se refere aos meses de fevereiro, abril, junho e setembro. Meses que não tem 31 dias. Beleza, mas e o samurai? Onde que entra nesta frase Nishimoku Samurai? A parte samurai funciona um pouco diferente. É baseada que samurai é muito parecido, o kanji de samurai é muito parecido com o kanji para 11. E o mais legal disso tudo é que a tradução de Nishimoku Samurai é um samurai que encara o oeste. Isso é fantástico, galera. Sensacional, porque se lembrarmos do Dr. Hiluluki, em seus tempos de ladrão, ele diz que avistou uma cerejeira em um país do extremo oeste. Sabemos que o ano então está nesta localização, no extremo oeste. Logo o Zoro nascer no mês Shimotsuki, na vila Shimotsuki, é literalmente o samurai que encara o oeste. Seu destino foi prenunciado desde o começo. Temos muitas determinações herdadas. Temos Luffy, que herdou ali basicamente a vontade de Roger. O Zoro pode ter herdado sim a vontade de Ryuma. Eles são muito parecidos, né? Percebam que a determinação de Luffy o leva para a mesma jornada que a de Roger ser o rei dos piratas. A de Zoro seguiria os passos de Ryuma, se tornar o deus da espada. E nada mais justo que esse caminho o leve para o país natal do deus da espada. Não podemos esquecer também que a raposa Onimaru, que pertencia a Shimotsuki Ushimaru, tem certas ligações parecidas, porque Zoro, em espanhol, significa raposa. É muita informação, né, galera? Fala a verdade. Então, tem muita coisa ligando Zoro a Shimotsuki. Mas, para mim, apesar de todas essas informações meio que, sei lá, canônicas, o Oda colocar numa pergunta meio, uma resposta ali, uma retórica, onde uma pergunta não falava especificamente de Zoro, confirma tudo isso. Acho que é isso, né? O que vocês acharam desse SBS? Realmente dá para confirmar o Zoro ser um Shimotsuki? Seria ele a reencarnação de Ryuma, o próximo deus da espada? Eu acho que sim, tá? Eu acho que sim. Tem tudo para o Zoro deixar o ano ali com várias crianças tentando copiar o seu estilo de três espadas, exatamente como aconteceu lá na vila Shimotsuki. Eu acho que o Zoro vai sim virar uma lenda dentro do país. Deu ano, mas é isso. Espero que vocês tenham se divertido, que esse vídeo gostou. Se você gostou, deixa um like, compartilha, chama os amigos aqui para o canal porque é de vocês. Fiquem ligados, até os próximos vídeos. Valeu por assistirem, fui!